Música Orçamento nível alocado para o setor de educação em Timor-Leste mínimo de contribuir para o setor refere à sua qualidade. Diretura Executiva do Timor-Leste Coalition for Education, Zé Monteiro, declara que a educação é a sua qualidade e também alocação do setor de educação menos. A educação do Timor-Leste Coalition for Education, a educação do ensino básico, ensino secundário de 2005, 2010, 2015. E agora, a educação do Timor-Leste Coalition for Education, a educação do Timor-Leste Coalition for Education, a educação do ensino básico, a educação do ensino básico, e a educação do ensino básico. Então, o resultado agora é que a educação do ensino básico, que a educação do Timor-Leste Phase 정ua Srim Honey, até o promo de universal! oi oimsa! Oimsa é oi 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 okei. Se tiver osrabungos de agrås, na área média de escolas, na área de escolas, na área de saúde, na área de saúde, na área de saúde, na área de saúde, na área de saúde e na área de saúde. Se tiver oportunidade de ler ações para livros, se tiver tudo o problema, o caso do Mundial de morrer de passeio com a área de saúde. o resultado é que a gente vai fazer. Eu me pergunto, e a questão? O que é que você vai fazer? A sua ideia? A sua ideia é o resultado. O resultado agora é ação. A sua ideia para o melhor resultado é a sua ideia, e você tem que falar, o investimento é o que você vai fazer. Aumenta o investimento. Aumenta o investimento é o que você vai fazer. O investimento é o professor qualificado. Aumenta o salário dos professores. Ou a sala de aula. A sua carreira na mesa. A sua livros de loja biblioteca. Canaliza a internet na escola. Mas depois a rua aprende. Aproveita a escola, mas determina a qualidade do graduado de tempo. O investimento é o setor de educação. O investimento é o setor de educação para o plano estratégico de desenvolvimento nacional. Cada um governo precisa alocar orçamento remontante para a educação. mais bem a louca de toco com o Walnu Luresin. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, ZMN.